Música Olá, boa noite. Vejo que é destaque na edição de hoje do Jornal da Guará. No dia do patrimônio histórico, IFAM revela que aguarda a conclusão de licitação para retomar obras de recuperação do maior centro comercial de São Luís, a Rua Grande. O Ministério Público vai cobrar a ação para retirar bares de regiões escolares na região metropolitana. E ainda, a coligação entra com pedido de abertura de investigação contra a prefeita Holanda Júnior, por contrato suspeito de R$ 33 milhões. O dia 17 de agosto é considerado o dia do patrimônio histórico e a cidade de São Luís e seu centro histórico, com ricos casarões, representam bem essa tradição. Mas não apenas. O Jornal da Guará esteve em um dos locais que é uma das artérias da cidade e todos conhecem. A Rua Grande. Quem nunca passou por lá, não é mesmo? Existe uma promessa de recuperação desse ambiente que até agora não saiu do papel, mas que segundo o IFAM, Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, deve ser retomada e ajudar a manter vivo o comércio de rua. A Rua Grande faz parte do centro histórico de São Luís. É uma das mais antigas e, com certeza, a mais movimentada. Mas o local, que já foi o maior centro comercial da capital, vem perdendo cada vez mais nas vendas. Falta infraestrutura por toda parte. Tem paralelepípedo solto, buracos nas calçadas e, por toda a extensão da rua, bueiros abertos e até esgoto estourado. As galerias estão cheias de lixo. É difícil andar e os consumidores vão encontrando outros locais para as compras. Inevitável também a saída de muitos lojistas. A Rua Grande tinha 478 lojas. Em 2015, nenhuma delas fechou, mas no primeiro semestre deste ano, sete lojas fecharam. De acordo com o último levantamento feito pela FEComércio, na última data comemorativa, que foi o Dia dos Pais, 50% dos consumidores preferiram fazer as compras nos shopping centers. A Rua Grande ficou apenas com 33% da preferência. Os problemas estão afastando os consumidores daqui e a expectativa apressada da revitalização é dos lojistas, que já reivindicam essas melhorias há 20 anos. Há 20 anos que nós, lojistas, vemos reivindicando as autoridades para que façam a reforma na Rua Grande, a contento da população, dos clientes que frequentam a Rua Grande. Aí, tudo isso contribui para que o volume de clientes diminuam e o movimento nas lojas também diminua. No ano passado, a Rua Grande foi inclusa no Parque Cidades Históricas do Governo Federal, mas até agora, nenhuma obra na área. Essa semana, a presidente nacional do IFAM, Cátia Bogé, esteve numa reunião na Câmara de Vereadores de São Luís. Garantiu, novamente, recursos para a revitalização da Rua Grande. A gente conseguiu trazer para cá 133 milhões, a gente conseguiu trabalhar com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de São Luís, das universidades, para que esse programa saísse do papel. Já entregamos algumas obras e vamos avançar. E a notícia boa é que agora, como presidente do IFAM, eu consegui não só renovar o parque, o parque vai acontecer, mas garantir os recursos para que isso possa ocorrer. As obras do Parque Cidades, no Maranhão, incluem 44 projetos, investimento de 133 milhões de reais. Só para a Rua Grande, 28 milhões. O presidente do IFAM, no Maranhão, garantiu que a ordem de serviço já foi assinada. O projeto básico, aprovado. E assim que a licitação for concluída, as obras serão iniciadas. A obra já foi licitada, já existe um consórcio vencedor, é uma empresa maranhense, consociada com uma empresa de Pernambuco. Essa obra já tem ordem de serviço assinada, só que a licitação dela é de forma diferenciada. Foi feito um RDC, que é um regime diferenciado de contratação. Por conta disso, a empresa vencedor, o consórcio vencedor, ele é o consórcio que contrata o projeto. O projeto básico já está aprovado pelo IFAM. Hoje estamos analisando o projeto executivo, para assim que seja aprovado o projeto executivo, possamos começar a obra propriamente dita. Até que as obras iniciem e sejam conclusas, os lojistas esperam que os consumidores não deixem de frequentar a Rua Grande, pelo menos pela tradição de comprar no local. A gente espera que essa melhoria da Rua Grande aconteça, para que, de fato, o consumidor também volte a fazer as compras na Rua Grande, no nosso centro da capital. Se a gente não conseguir dar vida a essa rua, a tendência é o esvaziamento maior ainda na nossa área central, na nossa área de patrimônio histórico. Aguardamos uma Rua Grande melhor. O governo federal projetou uma alta no PIB para o ano que vem. Os números foram apresentados nesta quarta-feira. O valor chegou a 1,6% e, antes, este indicador do PIB era de 1,2%. Nós vamos mostrar agora os números do mercado financeiro, como ele se comportou nesta quarta. A Bolsa terminou em alta de 0,80%, com movimentação de 59.324 pontos. O dólar também fechou em alta de 0,32%, foi cotado a R$ 3,20, e o euro alta de 0,15%, negociado em R$ 3,61. E o IBGE divulgou hoje números da PNAD contínua, que tem os indicadores de empregabilidade em todo o Maranhão, incluindo a capital São Luís. A taxa de desocupação no Estado fechou o último trimestre em 11,8%, uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em São Luís, esse índice é ainda maior, chega a 16,4%, uma alta de 2,3% em relação ao ano anterior. A média salarial dos ludovicenses recuou este ano. De janeiro a março, era de R$ 1.664,00, e de abril a junho, ficou em R$ 1.655,00, uma oscilação negativa de 0,5%. A taxa de desemprego é maior entre as mulheres, chegando a 13,8% contra 10,5% entre os homens no Estado. Em São Luís, a taxa de mulheres desempregadas chega a 18,3%. Por faixa etária, o destaque negativo na capital está entre aqueles que têm entre 18 e 24 anos. O número de desocupados chegou a quase 40%. A Secretaria de Fazenda do Estado anunciou que vai cobrar R$ 7 milhões de empresas maranhenses por elas não terem recolhido o imposto ICMS quando fizeram compras em outros estados no regime de substituição tributária. Segundo a Secretaria de Fazenda, essas empresas vão ter um prazo de até 20 dias para pagar todas essas dívidas acrescidas igualmente de multas. Se elas não pagarem essas dívidas acrescidas dessas multas, elas podem ter os seus registros cancelados. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. O Ministério Público propôs um termo de ajustamento de conduta exigindo a reforma do terminal rodoviário de São Luís. O MP quer que o local seja reformado em caráter de urgência. A Agência de Mobilidade Urbana informou que, até o início de setembro, deve finalizar o edital de licitação emergencial para substituir a empresa que gerencia a rodoviária. O governador Flávio Dino entregou o certificado de projetos do edital audiovisual em solenidade no Palácio dos Leões. O edital contemplou projetos genuinamente maranhenses e recebeu investimentos de R$ 3 milhões. Foram dois longa-metragens e dez curta-metragens, além de dois telefilmes. O Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, divulgou o edital para processo seletivo para cursos técnicos de nível médio. No total, vão ser oferecidas 5.890 vagas em 24 cidades maranhenses. As informações e as inscrições estão disponíveis no portal do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA. Quando alguém é preso por ter cometido um crime na sociedade, essa pessoa é quase sempre relegada a uma situação de exclusão nessa mesma sociedade, muitas vezes. Isso produz indivíduos ainda mais violentos. Daí a importância de enaltecer iniciativas, como a do trabalho dentro dos muros da prisão. Quem mostra isso para a gente é a repórter Raíssa Alves. Sim, esse é o barulho que elas vão ouvir bastante daqui para frente. São as máquinas de costura da malharia recém-inaugurada dentro do presídio feminino de São Luís. A ressocialização por meio da educação e do trabalho é um dos pilares adotados pela Secretaria de Administração Penitenciária. Elas vão sair aqui preparadas para viver lá fora decentemente, para caminhar com seus próprios pés e ter uma vida diferenciada. No presídio feminino, que tem 260 internas, mais de 100 já foram beneficiadas com ações profissionalizantes. Após esse período de qualificação, elas serão certificadas e poderão trabalhar na produção da malharia. Na sala de corte, elas fazem um molde de camisas, calças, uma forma de Dona Edna construir uma nova história. Ela só tem seis meses no presídio dos sete anos que ainda precisa cumprir. Foi uma oportunidade muito boa que deram para a gente e eu estou muito amando, viu? Até porque a gente lá dentro tem como a gente sair para fora para poder aprender alguma coisa. Se interessa, aprender alguma coisa mais. A seguir, destaque para o noticiário político e ainda o Ministério Público alerta para a proliferação de bares próximo às escolas na capital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho